Olá pessoal, aqui é o professor Bruno da RB-CAD, então continuando aqui o nosso tutorial sobre classificação do relevo, agora a próxima etapa é fazer o que? A gente tem que pegar esse modelo digital e a gente tem que aplicar um comando para tirar as depressões espúrias. O que seriam as depressões espúrias? São pixels que não apresentam o relevo como ele é realmente, pode ter algumas pequenas falhas topográficas. Então, para você corrigir isso, você tem que usar esse comando aqui chamado SYNC no Arctobox. Então, você vai vir aqui, não, SYNC não, desculpa, o nome certo é FIU, está vendo aqui, FIU. Você vai fazer o que a gente chama de MDHC, modelo digital de elevação hidrologicamente consistente, é para melhorar a direção do fluxo das águas pluviais e para também delimitar as vacias. Então, você vai vir aqui em search e vai digitar como FIU, tá? Aqui ó, FIU, clica aqui, então vai escolher o MDE, tá certo? E aí, aqui você vai colocar o nome do arquivo. Então, no caso aqui, eu vou escrever como MDHC, modelo digital de elevação ideologicamente consistente, .tif, que é a extensão do arquivo. Dá um OK. E aí ó, ele vai gerar o MDHC, tá vendo? Você pode ver que o range aqui ó, de altimétrico, fica praticamente idêntico, tá vendo? Mas aqui deu uma diferença de 10 metros na base, tá vendo? 720, 709, tá? Beleza. O próximo passo, agora a gente vai fazer a etapa 2, que seria o que? Que seria a primeira variável, que é a variável do Y, que seria o entalhamento do vale, ou seja, o desnível. Então, ele fala aqui ó, o que é o grau de entalhamento? É a diferença altimétrica entre a superfície de referência e o valor de cada pixel. Ou seja, o grau de entalhamento de cada pixel representa quantos metros o pixel é referido e está abaixo do pico, situado na mesma região altimétrica do morro, tá? Então, qual que é o próximo passo? A gente tem que pegar, identificar os picos e inverter os picos como se fossem depressões, como se fossem áreas de várzea. Então, para isso, você vai pegar o MDE, certo? E vai, na verdade, a gente vai pegar o MDHC e vai multiplicar por menos 1. Então, tudo que é cota positiva, vai se tornar negativa. Então, a gente vem aqui e a gente vai usar a calculadora raster, tá? Então, você vem aqui ó, calculadora, dita calculator, na verdade, né? Calculator, aqui ó, raster calculator. Então, você vai pegar o MDHC, multiplicar por menos 1, tá? E aqui, você vai pegar e vai dar o nome do arquivo. Então, no caso, vai ser MDHC, underline, inv, né? De invertido. Tente usar palavras abreviadas para facilitar o processamento. Dá um OK. ó, tá vendo? Tudo que era base virou, virou topo. Tudo que é topo virou base, tá vendo? 720 menos 720, 858 menos 858, ó. Tá vendo? Inverteu, tá? Agora, o próximo passo é o quê? Vamos voltar aqui para o arquivo. Então, o próximo passo, a gente tem que identificar visualmente quais são os picos. Então, a gente vai usar esse comando sync, que são os picos ou as depressões expures, tá? Então, vamos vir aqui ó, e vamos mudar o outro comando. Então, no caso, vem aqui no sync. Aqui ó, cria um rastre identificando as áreas de drenagem interna. Vem aqui, opa, vem aqui no sync e a gente vai usar como base o quê? A gente vai usar como base... Ah, desculpa. Antes disso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer um rastre que seria a direção de fluxo das águas pluviais, tá? Então, o que a gente também chama de octante. Então, se você vir aqui ó, ele fala o seguinte ó. Ó, faz um mapa de direção de fluxo, tá? Então, aqui ele fala direção de fluxo, tá vendo? Para qual ponto cardeal a água vai escoar. Se vai ser para o leste, para o sul, entendeu? Para o norte. Então, a gente vem aqui e escreve flow direction. O marco diz que está em inglês, então fica um pouco complicado. É corporativo. Então, tudo bem. A gente está aqui. Vamos escolher aqui o mdh invertido, tá certo? E aí, a gente vai pegar o quê? A gente vai vir aqui e escrever o quê? Vai escrever fd, de flow direction, underline, sobre o mdhc invertido. Então, vamos save. Tá? Aqui ó. Na verdade, está com o mesmo nome, né? Então, fd, underline. Beleza. Dá um ok. Olha lá, tá vendo? Ó, ele vai gerar o fluxo. Beleza. Próximo passo. Agora sim, a gente vai usar o comando sync para identificar os picos. Então, volta aqui no arquígis. Você vem aqui e vai digitar sync. Sync, ó. Quando você gera um mapa de direção de fluxo, automaticamente ele identifica. Tá? Então, aqui ó, eu vou escrever como sync. Ponto, tiff. Isso aqui são rastros intermediários, pessoal. Depois, quando você tiver o produto final, você apaga. Você deleta. Então, tá ok. Tá ok, ó. Dou um sync. Ó. Vamos jogar aqui, ó. Na verdade, vão ser vários pontinhos, quer ver? Tá vendo aqui, ó. Esses pontinhos, eles são o que? Na verdade, são as áreas de topo de moa, as áreas mais altas da bacia. Tá? Então, tudo bem. Agora, o próximo passo é fazer o que? Eu vou ter que converter esse arquivo que eu criei pra pontos, tá? Em formato vetorial. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou escrever raster to point. Tá? Aqui, ó. Conversão. Tá vendo? Raster to point. Então, eu vou escolher o sync. E aqui, eu vou colocar como... Você vai ver como um sync, tá? Sync. Desculpa. Vai ser sync só, que é ponto shape, né? Ponto shp. Dá um ok. Tá vendo, ó. Pra cada pico, ele criou um ponto. Tá? Agora, o próximo passo é fazer o que? É atribuir os valores altimétricos pra esses pontos. Se a gente abrir aqui a tabela de atributos, ó. Ele não tem o valor de altimetria, tá? De altitude. Então, você vem aqui, se você der uma olhada aqui no... Ele fala, ó. Você tem que atribuir as cotas altimétricas do MDE no arquivo de ponto. A partir dessa função, é add surface information. Então, você vem aqui, vai digitar add surface information. Aqui, ó. Trezei na list. Então, no caso, eu vou pegar aqui o sync. E eu vou pegar aqui o quê? Eu vou pegar o MDHC. Tá certo? Vou colocar aqui como Z. Tá? E aqui, tem que salvar o nome do arquivo. É... Dá um ok. Ó. Vem aqui, abrir. Tá vendo? Esse Z aqui, ó. São as cotas altimétricas. Tá ok? Agora, o próximo passo, ele fala o quê? É... Vou pegar esse ponto e vou converter pra... Pra raster de novo. Tá? Então, eu venho aqui. Usando como base os valores altimetres. Então, você vê point... Point to raster. Tá? Aqui, ó. Point to raster. Então, eu vou escolher... Eu vou escolher o sync. Qual que é o valor? Z. Certo? O tamanho da célula. Eu vou por 30. O tamanho do pixel, né? E aqui, eu vou escrever... É... Vou colocar como... Sync... Altimetria. Alt... Cota. Ponto... Tiff. Dou um ok. Olha só. Olha que interessante. E com o botão direito aqui, ó. Third off. Tá vendo? Ó. Agora, cada pico tem a sua... A sua... Cota. Beleza. Agora, vamos para o próximo passo. Que é o quê? Então, voltando aqui, pessoal. O próximo passo agora é delimitar as bacias a partir do... Do raster de fluxo... Acumulado. Tá? Então, desculpa. Do fluxo... Direção de fluxo. Fluxo acumulado é outra coisa. Então, você vem aqui no Arquigis. Tá certo? Vem aqui. E vai usar a opção Basin. Que é delimitar bacias. Tá vendo? Basin. Então, aqui ele pede a direção do fluxo. O Flow Direction. É esse daqui. Tá? E aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... E vou salvar como... É... Basin mesmo. Basin. Ponto. Tiff. Tá? Dou um OK. Beleza, ó. Girou, tá vendo? Aqui, ó. Ele girou o quê? As bacias... As microbacias do... Da direção de fluxo do modelo invertido. Do MDHC invertido. Beleza. Então, vamos voltar aqui pro artigo. E agora ele tá pedindo pra converter em formato shape de polígono. Tudo bem. Vem aqui. Então, escreve... Raster to... Polygon. Aqui, ó. Raster to Polygon. Então, no caso... Vai ser o Basin. Aí aqui eu só coloco... Vou escrever como Basin mesmo. Basin. Ponto shape. Dou um OK. E aí ele gerou. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso atribuir os valores altimétricos dos picos nesse arquivo vetorial. Tá? Então, pra isso, eu vou usar a ferramenta de estatística zonal. É chamada de zonal statistics. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Zonal statistics. Tá vendo? Então, o que vai ser o input raster aqui? Aqui vai ser, na verdade, os pontos. Tá? Então, eu vou colocar como sync chief. Tá vendo? Desculpa. Aqui vai ser o Basin. E o input raster vai ser o sync. Tá? Olá, pessoal. Voltando aqui. Então, aqui no processo teve uma exceção. Por quê? Eu não consegui gerar o raster das microbacias com as cotas altimétricas dos picos. Não deu certo pelo ArcGIS. Não deu certo pelo ArcGIS. Eu não sei se ele tem alguma inconsistência no artigo. Ou provavelmente deve ser alguma falha de interpretação minha. Então, a gente vai fazer pelo ArcGIS deu certo. Então, aqui no QGIS, você vai ter que ter o shapefile das microbacias. Certo? E você vai ter que ter o raster das cotas altimétricas dos picos. Então, aqui você vai usar a ferramenta processar, caixa de ferramentas. Você vai ver aqui no estatísticas zonal. Aqui você vai colocar o raster da cota dos picos. E aqui o Basin. Tá certo? E aí você vai dar um run. Tá? Ó. Tá vendo? No ArcGIS deveria ficar assim. O que vai acontecer? Você vai ter aqui as estatísticas zonais. Certo? E aqui você vai ter o atributo máximo. Que no caso aqui vai ser o max. Tá vendo? Ó. Aqui são as cotas. Então, tem que usar os valores mais altos como tá falado no artigo. Então, aqui eu vou selecionar só os valores. Aqui tem... Tem os algarismos. Tá? Pra ver. Quando você gera... As estatísticas zonal. Tá vendo por que é importante ter o efeito de... Ter a... A margem de segurança. Ó. O buffer. Tá vendo? Não pegou tudo. Tá? Ó. E ficou faltando aqui também. Tá vendo? Ficou faltando aqui também. Só verifica. Pega a distância se essas eras aqui tem menos do que... 2 km. Tá? Que é o limite do município. No caso, acho que... Dificilmente vai... Tá tudo bem. Não tem problema isso aqui ficar sem valor. Esse daqui talvez tenha que editar manualmente. Tá vendo? Que aqui ficou sem... Sem valor. Tá? Aqui também, ó. Então... O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou selecionar... Eu vou ver o valor dessa cota aqui. Tá? Aí, tá vendo? Às vezes você tem que fazer algo... Manual. Então... Eu vou pegar aqui, ó. O sincicota. Vou pegar na ferramenta de identificação. E vou ver aqui, ó. Vou colocar como tabela. Então, sei, ó. Que esse pixel aqui, ó. Ele vale como... 79596. Tá? Então, eu vou pegar e vou usar esse valor aqui, o mais alto, pra preencher essa feição. 795.102. 795.102. Então, eu vou aqui deselecionar tudo. Tá? Vou pegar aqui, ó. Vou selecionar. Vou pegar essa feição aqui. Eu vou selecionar. Vou comprar esse valor aqui. Dá um CTRL C, vê se eu consigo. Aí, eu venho aqui na tabela de atributos, né. Eu venho aqui, ó. Edito. Clico no lápis. Abre a tabela de atributos. E aqui eu procuro. E aqui tem uma opção... Que só mostra o que tá sendo... O que tá sendo... É... Só aproximar, tá? Então, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui no máximo e vou escrever o valor. No caso, 795.109. Três casos tá bom. Dou um Enter. Ó. Não tem problema ficar com menos casos, tá? Clico aqui. Ele vai pedir pra salvar, pra gravar. Beleza. Tá? Então, eu vou pegar esse... Esse arquivo aqui, ó. E vou salvar como... O shapefile, que ele tá na memória RAM do computador. Vou salvar como... Temp, tá? Temp. Bom, ok. Beleza. Apago esse aqui. E agora eu vou converter... O temp, que é um vetorial, em raster. Tá? Então, eu vou... Eu vou... Vem aqui em... Raster, converter... Converter... É... Vetor para raster. Tá vendo? Então, aqui, ó. Eu vou usar o valor máximo. Tá? Resolução. 30 metros por 30 metros. E aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Aqui no artigo, ele fala o nome do arquivo. Tá? Quer ver? O nome do arquivo é esse aqui, ó. É... Suppick. Tá? Tá? Suppick. Então, eu vou salvar como... Geotiff. Suppick. Ponto tip. Tudo bem? Temp, temp. Beleza. E dou um ok. Beleza, ó. Ok. Ó. Só vou, tá vendo? Beleza. Opa. Aqui ficou um valor... Ficou um valor estranho. Vamos ver como ficou esse valor aqui. Sem dados, ó. Ó. Não pode ficar assim, tá vendo? Não pode. Vou apagar. Vou pegar de novo o temp. Abri a tabela. Vou pegar o máximo. E vou verificar os valores que estão preenchidos no máximo. Ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó. Algumas coisas ficaram faltando. Esse daqui não tem. Ó, tá vendo? Esse não tem. Então, tem que preencher manualmente. Não tem jeito, tá? Então, eu vou ter que preencher esses daqui pra fazer. Só que antes disso, tem um outro recurso, que ao invés de você usar estatística zonal, você pode fazer isso daqui, ó. Você pode vir aqui em vetor, gerenciar dados, unir atributos pela posição, tá? Então, só que você tem que ter um arquivo vetorial. No caso, eu vou adicionar aqui o SYNC. São os pontos, né? Então, eu vou habilitar o SYNC e o TEMP. E vou dar o SYNC e o BASIN, né? Tirar o TEMP. Então, eu venho aqui em vetor, geometria, gerenciar dados, unir atributos pela posição. Então, eu quero a camada base, a BASIN. E o que eu quero adicionar aos dados é do SYNC. São as cotas altimétricas. Põe a opção intersecção. E vou escrever essa opção aqui, ó. Tomar e somar das feições intersectantes. Tá? Don't run. Antes disso, eu clico aqui pra tirar todas as seleções, se tiver alguma. E aqui... Don't run. Olha que legal. Ele preencheu. Tá certo? E aqui, ó. Se você vir aqui em tabelas, ó. Aqui, no caso, vai ser os Max Z. Tá vendo? Preencheu tudo. Tá? Ó. Só ficou faltando... Pra variar, né? De novo. Esse pedacinho aqui. Também não. Ficaram faltando alguns pedacinhos. Tá? Então... Eu só vou preencher esse aqui que é maior e vou usar esse como referência. Então, vou apagar o tempo. 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 Cinque cota também. Não. Cinque cota não. Então, aqui, ó. Vou habilitar o cinque cota. Ó. Ele não interpola porque não tem nada aqui, ó. Tá? Então, vou pegar esse valor mais próximo mesmo. Então, aqui, ó. O valor máximo, Z máximo. 803.86. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Pegar esse valor aqui. Ah, na verdade, não tenho. Tá? Não tenho. Então, tudo bem. Eu vou deixar um branco mesmo só pra ver como vai ser o resultado. Então, eu vou pegar essa camada unida e vou converter em... Raster. É... Vetor para raster. Então, eu pego aqui. Na verdade, eu tenho que salvar ela, né? Salvar como? Eu vou salvar em cima do temp mesmo. Ok. Overwrite. Beleza. Raster. Converter. Vetor para raster. Então, eu vou ser o temp. O valor que eu quero é o valor máximo de Z. Max Z. Aqui eu vou colocar 30 por 30. E aqui eu vou salvar como subpick. Vou deletar o antigo. Salvar. Sim. Ok. Prontinho. Certo? Esse aqui vai ser o subpick. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou remover... Esse... Esse... Vou fechar tudo aqui. Tá? Vou voltar para o arquigis. Vou adicionar... O subpick. Tá na pasta downloads. O que é o subpick? No. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que o artigo está pedindo. Eu vou... Subtrair. Aí eu vou subtrair o subpick do MDHC. Esse resultado, essa subtração vai ser o que? Vai ser a variável entalhamento do vale. Tá? Então... Vamos lá. Vamos pegar aqui. E vamos... Vem aqui no arquigis. Vamos fazer usar a calculadora raster, né? Então... Calculadora raster. Não, tá em inglês, né? Então é... Calculator raster calculator. Então vai ser o que? Vai ser o subpick menos o MDHC. E aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar e vou salvar como entalhamento de vale 1. Certo? Ó... Subpick menos MDHC. Dou um OK. Vai calcular. Tá aqui em cima. Ó... Calculou. Tá certo? Ó... Ficou um valor negativo aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui. E vou reclassificar de acordo com a metodologia do Ross. Então, no artigo eu falo o seguinte, ó. Tá? Se você pegar aqui o artigo, ele fala o seguinte, ó. Ó... De acordo com essa matriz, a reclassificação vai ficar como? De 0 a 20 metros, valor 10. De 20 a 40, valor 20. De 40 a 80, 30. De 80 a 160, 40. E maior que 160, 50. Tá? Então, eu vou ter que reclassificar esse entalhamento do vale. Então, eu venho aqui e digito reclassify. Tá vendo aqui, ó. Reclassify. Tá? Então, o input vale vai ser entalhamento do vale. Tudo bem? Aqui eu clico em classificar. Intervalos iguais. Põe o 5, né? No caso, são 5. Dou um OK. E aqui, ó. Eu vou colocar os intervalos que ele tá pedindo. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ó... Vamos ver aqui, ó. Ó... Menor que 10, 10. Certo? Ó... De 10 a 30, 20. De 30 a 60, 30. De 60 a 120, 40. E acima de 200, 50. Então, aqui, ó... É como tá aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. De 0 a 20, 10. Então, eu vou vir aqui no ArqGIS. Tá? Vou colocar aqui, ó. Ó... De 0 a 20. Um espaço aqui, né? Esse vídeo vai ficar com meia hora, né? 10. Beleza. Depois, de 20 a quanto? De 20 a 40, 20. Então, de 20 a 40, 20. De 40 a quanto? De 40 a 80, 30. De 80 a 160, 40. E de 40 e de 160 a... De 40 a... Ou aqui, mil, né? 50. E no data, no data. Então, eu vou vir aqui e vou salvar como entalhamento do vale reclass. Entalhamento do vale 2, ponto, tiff. Dou um OK. E aqui, ó... Ele reclassificou. Pessoal, voltando aqui. Eu tinha feito errado, por quê? Como tem valor negativo, não pode ser de 0 a 20. Tem que ser do valor mais baixo do raster até o 20. Tá? Então, aqueles valores que estão... Aquelas feições que estavam sem dados, eu vou considerar como o quê? Como uma dimensão interfluvial muito... Desculpa, um draw de detalhamento muito fraco, tá? Então, eu venho aqui e salvo. Entalhamento do vale 2. Tudo bem? Salvar e OK. Olha só. Tá vendo? Ele criou, tá vendo? O entalhamento. E, por fim, eu vou fazer o quê? A próxima etapa seria recortar o... Pelo limite administrativo do município. Só que, no caso, eu só vou fazer isso depois que eu somar com a segunda variável, que é a dimensão interfluvial. Tá certo? Então, aqui nós temos aqui... Os valores de 10 a 40. Então, pelo mapa, a gente vê que só tem uma interfluvial de 10 a 40. Não tem valores... Se você pegar aqui, ó... Não tem valores muito fortes, tá? Então, o vídeo se encerra por aqui. E o próximo vídeo vai ser a parte da dimensão interfluvial média, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.